Galera, bom dia. Já chega dando uma voadora no like, hein? Nós começamos o dia aqui assim, ó. Aí, Mourinha. Nós começamos o dia assim, ó. Aí, ó. Olha, que coisa linda, hein? Como que fala pra galera deixar aquele like? Rapaz, não tá cabendo na foto, não. Pera aí, passa a câmera aí. Passa de leve. Aí, aí. Eita, a primeira do dia, hein? É, Deus é bom, né? A primeira de mais, de mais. De muitas. Até daqui a pouco, né? Viu aí, galera? Com certeza. Mas começa o dia assim, ó. Já chega dando aquela voadora no like lá e se inscreve no canal, beleza? Até daqui a pouco, não sai da tela, hein? É isso aí, galera. Já chega dando aquela voadora no like, se inscrevendo no canal, que a gente tá aqui hoje fazendo uma pescaria, ó. Pra tá postando aí no canal, beleza? Tamo aí com mais dois companheiros nossos aí. Um é o pastor que vocês viram aí no vídeo. Pegou já um pacu. Não sai daí, não. Vai vir coisa boa, beleza? Olha quem tá ali, ó. Escrevendo. E aí, Lolo. Oi, gente. Tá aqui, Lolo. Beleza? Até daqui a pouco. Olha, galera. Olha, galera. É pra acabar com o piquinho de Goiás, hein? Na minhoca, né? Não, não é que ia te lá, de todo jeito, hein? Ô, bitela, hein? Na minhoca, Chigão, ó. Ô, bitela, hein? Ah, mamãe. Olha o tamanho da Bita. Olha lá, Chigão. Ô, chico. Na minhoca, aí, ó. Olha aí. Na minhoca, Chigão. Olha que linda. Tá gravando, Chigão. Olha, tira uma foto lá. Entra. Olha lá, o cara pegou. Você pegou. Olha aí, galera, ó. Que coisa linda, hein? Já chega dando uma voadora no like aqui, ó. Toninho Brito, pescador. Não sai da tela que vai vir mais aí, hein? Cadê o seu... Olha lá, o pescador. Deixa eu colocar na varinha de mão lá. Tá vendo aí, galera? Aqui é assim, ó. É ao vivo e a cores. Né, Chigão? Oi. Presença aí, ó. Marcando presença o nosso pescador, Chigão. É aí, velho. É? É uma alegria, ó. Daqui a pouco vem um aí, hein? Não sai da tela, hein? Tem que vir umas bruta aí pra nós... Pra encerrar nesse vídeo aqui. Ó, galera. Não deixa... Se inscrever lá no canal, deixar um... Dá um like. Vai tá gravando aí mais no decorrer do dia hoje. O que for pegando aí ainda vai mostrando pra vocês, beleza? E aí, vai lá? Obrigado. Eu tô descansado. Eu tô descansado. Eu vou nem levar. Eu vou aqui ficar assim, deixa aí. Você vai pra onde? Eu vou pra no outro tanque só pra me dar uma olhada. Tá do outro lado? É. Então dá um tchau pra galera aí pra eu fechar esse vídeo. Vai lá pra pegar, antes de ir lá pra lá no outro tanque, né? É isso aí, ó. Escaria é isso, galera. Tem paciência aqui. Tá encerrando esse vídeo aí. Se vocês gostou, já deixa um like. Já se inscreve no canal. Bom dia. Beleza? E... Já vai tá gravando mais vídeo aí. Agora tá meio-dia. Com certeza vai bater algo aí. A gente tá postando aí. Né, Lorena? Uhum. O que é que você aconselha aí? Aqui é uma massa que eu fiz. Com salsicha. Beleza? Depois eu vou... Vou tá gravando um vídeo lá. Como que fazer, ó. Passando a receita pra vocês aí. Beleza? Direitinho. Salsicha. Salsicha. Canela. Uma mistureba aí, ó. O bicho vai dar uma liga boa. Beleza? Já chega dando uma boa dura no like. Se inscreve lá no canal. Ajuda aí no canal crescer. Beleza? Toninho Brito Pescador. E me acompanha lá nas redes sociais também, né? Toninho Brito Pescador Instagram. Toninho Brito Pescador Facebook. Beleza? Tchau. 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 aqui é uma coisa linda o azulão está lá em cima alegria o nosso pastor está lá manda um alô aí para a galera vamos ter paciência mostra ele lá para o CG vamos ver a armada até os dentes pegou o primeiro a água está meio fria né pastor mas está bom de bom né dá umas puxadinhas aí só falta enroscar se o peixe não pegar nós como que a gente faz? vai ter que pular na água para pegar ele vai sair do tapa olha a boinha lá já pulou um lá na frente aqui está pulando demais o menino eu pensei que ele ia vir aqui nessa ponta aqui mas ele foi para o outro lado lá não sei se vai dar samba não o outro menino do outro lado já foi lá e ali onde fica o viveiro ali então é bem provável que eles estão tudo em volta aí ali onde fica o viveiro você está vendo lá está então vamos vamos gravando aí né vamos gravando até ver o que é que vai dar o professor está lá do outro lado lá no outro tanque olha a galinha coisa linda aí olha a pescaria é isso galera pescaria é isso aí olha o louro que lindo que o louro é está vendo aí galera olha o papagaia aí olha o louro olha o louro lá do cantinho beleza galera olha que coisa linda aqui eu estou encerrando esse vídeo aqui não se inscreve não esqueça de se inscrever lá no canal pesa um dia veloz aqui ó essa aqui é uma planta lá da minha terra do Pernambuco olha lá veloz olha que é bom até para o câncer essa planta tá bom galera então eu estou encerrando esse vídeo por aqui ó já chega dando uma voadora no like se você gostou se inscreve no canal não sai da telinha que vai ter algo mais hoje beleza Deus abençoe a todos um forte abraço